Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como fazer um Pix do Bradesco para o Banco do Brasil. Aqui eu estou na minha conta do Bradesco, mas eu vou sair rapidinho daqui, vou entrar na conta do Banco do Brasil para a gente poder cadastrar uma chave Pix e voltar com essa chave e fazer o envio do dinheiro, tá? Então, vamos lá rapidinho na conta do BB. Pronto, estou aqui na conta do Banco do Brasil, como vocês podem ver, só tem R$13,99 de saldo. No final do vídeo, vocês vão ver que o dinheiro cai de forma automática através do Pix. Então, para a gente cadastrar uma chave, para a gente usar para enviar, a gente vai clicar aqui em Pix, pode clicar. Clicando, você vai vir aqui para o menu do Pix, vocês vão clicar nessa opção aqui, Minhas Chaves, clica. Como vocês podem ver, não tem chave cadastrada nessa conta, então você pode clicar em Cadastrar. Como é uma conta integrada, tem corrente e poupança, eles vão perguntar aqui onde eu quero que o dinheiro caia, no caso, onde eu quero vincular essa chave. Então, se você vincular essa chave à conta corrente, o dinheiro vai cair na conta corrente. Essa transferência que eu vou fazer do Bradesco agora. Se vincular a conta poupança, vai cair na conta poupança. Então, eu vou deixar aqui na conta corrente mesmo, clicar em Avançar. Você escolhe aí o que você quer. Pronto, aqui eles vão perguntar qual o tipo de chave que você quer cadastrar. A gente vai pedir para o sistema gerar uma para a gente. Então, a gente vai clicar nessa opção aqui, Chave Aleatória. Vou clicar. E clicar em Avançar. Agora, vai pedir para você digitar sua senha de seis dígitos. Vou digitar a minha. Pronto, terminou de digitar. Pode clicar em Confirmar. E pronto, a chave foi cadastrada com sucesso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai só copiar essa chave para a gente poder fazer o envio lá do Bradesco. Então, a gente vai clicar aqui embaixo, ir para Minhas Chaves. E aqui está a chave que a gente acabou de cadastrar. É uma chave aleatória. Você clica em cima dela agora. E pronto, aqui está a chave. E do lado tem esse símbolo. Você clica nesse símbolo para você poder copiar. Chave copiada com sucesso. Pode clicar aqui em Fechar. E vamos para a conta do Bradesco agora. Pronto, aqui na conta do Bradesco. Para você enviar, fazer o Pix do Bradesco para o Banco do Brasil, você clica aqui em Pix. Você vai ser redirecionado aqui para o menu do Pix. Como a gente quer fazer um Pix, a gente quer transferir através da chave que a gente acabou de cadastrar e a gente cadastrou uma chave aleatória, você vai clicar nessa opção aqui, Chave Aleatória. E clicando, vai abrir aqui para você colar a chave que você acabou de copiar lá no Banco do Brasil. Então, você, com o seu dedo na tela, você pressiona aqui em cima desse espaço Chave Aleatória. Clica, pressiona um pouco e solta. Quando você soltar, vai aparecer a palavra Colar. Você clica em Colar. E a chave vai ser colada, tá? Vou clicar aqui em OK. Para poder clicar aqui em Continuar. Agora é hora de você colocar o valor que você quer transferir. Eu quero transferir só R$1,00 lá para o Banco do Brasil. Pronto. Coloca o valor que você quiser aqui. Aqui tem a opção de você colocar uma descrição. Então, é opcional. Você pode colocar sobre o que é essa transferência. E você pode escolher aqui embaixo de onde você quer tirar o dinheiro que você está enviando para o Banco do Brasil. Se sua conta tiver também... Se você tiver também uma conta integrada, corrente e poupança. Eu quero que essa transferência, esse R$1,00 aqui que eu estou enviando, saia da conta corrente. Então, eu vou clicar em Corrente. Você clica aqui em Poupança, se o seu dinheiro estiver na poupança, tá? Depois, você clica em Continuar. Como eu falei, a opção... A descrição aqui é opcional. Não precisa. Eu vou deixar em branco e vou clicar em Continuar. Pergunta aqui quando você quer transferir. Se é hoje ou você quer agendar. Eu quero que o dinheiro caia de forma instantânea para vocês verem. Então, eu vou deixar hoje. Se você quiser agendar para outro dia, clica aqui em Agendar e escolhe outra data, tá? Aí o sistema envia para você. Vou clicar agora em Continuar. Vai mostrar aqui os dados de quem vai receber, tá? Tudo direitinho. Você vai conseguir ver o nome completo, CPF ou CNPJ, o nome do banco que vai receber, como vocês podem ver aqui, Banco do Brasil, a chave do Banco do Brasil, tudo direitinho. Você pode descer um pouquinho mais a página. E aqui embaixo tem o valor da transferência, a data, de onde vai sair o dinheiro. Não paga nada por essa transação. Então, clica aqui em Confirmar se está tudo certinho. E pronto, pessoal. Transferência concluída, como vocês podem ver aqui. Eu vou descer só para mostrar o comprovante para vocês. Aqui no finalzinho tem um comprovante. Você pode clicar para você enviar para a pessoa que você está fazendo esse envio, tá? Ou salvar no seu celular, ou mandar por e-mail. Então, a gente vai sair daqui agora. Eu vou entrar no Banco do Brasil novamente para mostrar para vocês que o dinheiro chegou. Pronto, estamos aqui na conta do Banco do Brasil. Como vocês viram no início do vídeo, eu mostrei que tinha R$ 13,99. Agora tem R$ 14,99, porque eu mandei R$ 1,00. Vou clicar aqui em Extrato para vocês verem que veio do Bradesco. Observem aqui, Pix recebido no valor de R$ 1,00. Eu vou clicar. Pronto, como vocês podem ver aqui, eu mostrei no início do vídeo. Tinha R$ 13,99, que agora tem R$ 14,99. Eu vou clicar aqui em Extrato. Como vocês podem ver aqui embaixo, a transação, Pix recebido, do 19 e dos 9, a data de hoje, e o valor que eu acabei de mandar. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber como fazer um Pix do Bradesco para o Banco do Brasil, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.